Bom, rapaziada, hoje nós estamos aqui no último episódio da nossa série Torneio de Animes E hoje a gente vai batalhar contra o Gotenzão, mano, essa é uma luta muito doida, mano Eu já tô muito ansioso aqui, tá ligado? E, mano, a gente está aqui perto do Torneio do Poder, viu, rapaziada? Aqui vai ser o lugar onde a gente vai meio que batalhar contra o Goten, tá ligado? Então a gente vai pra lá, cara, eu tô bem preparado aqui, se eu não me engano Mas, na verdade, eu acho que eu tô muito bem preparado, tá? Eu não sei como é que o Goten tá, não sei como ele vai pra essa batalha Mas, mano, ó, pulei aqui e a gente está no Torneio do Poder e eu quero encontrar o Goten O Goten já tá aqui, mano, e aí, velho? Luizão vai levar um pau! Vou nada! Brincadeira, essa parte, eu tô aqui com o Luizão, e aí, Luizão? Opa, mano, como é que você tá, cara? Mano, espero que você esteja pronto pra batalha, porque hoje vai ser o grande dia das batalhas aqui No modo aqui, né, Torneio do Poder, não sei como chamar Mas, Luizão, eu vou fazer um negócio aqui pra ajudar a gente Vou dar um spawn point, arroba A, pra todo mundo ficar spawnado nesse lugar Porque senão a gente vai acabar morrendo e vai parar lá no fim do mundo E, Luizão, nós faremos várias batalhas e várias E a galera vai comentar quem é o mais poderoso de todos os animes Então, o vencedor vai sair pelos comentários, Luizão Então, você já fica atento aí pra saber, beleza? Pode pê, pode crer, mano Pode pê, mano? Então, beleza Mas, bom, galera, já comenta pra quem você tá torcendo, mano Todo mundo que participou da série, torceu pra mim ou não, torceu pro Luizão Já agradeço a todos vocês que torceram Tanto faz, né? Se torceu pra mim, se torceu pro Luizão Tanto faz Muito obrigado a vocês que assistiram a série Que, mano, foi muito, muito legal Gravar essa série Foi divertido, né, Luizão? Foi muito da hora, mano Eu achei muito doido Então, Luizão Partiu, mano? Partiu pra lutas? Partiu, partiu, mano Tô nervoso, velho Tá, beleza, Luizão Então, foi o seguinte, cara Vamos usando modos diferentes Como eu tô com o Renegas Suprema Você muda de modo Pega um modo diferente Até porque eu não posso trocar o Renegas Suprema, tá ligado? Tá Você vai rir, tem cegã, então Beleza, eu não posso trocar o Renegas Suprema Porque, tá ligado? Se eu trocar Eu tenho que morrer pra perder os efeitos, tá ligado? É verdade, verdade Mas, bom Tá, vamos lá pra luta, então, galera É hora da batalha E, moleque, pode vir, Luizão? Pode vir já? Começa assim Pode vir, mano Meu Deus, mano Tô nervoso, cara Por aquele jeitão, galera Por aquele jeitão Moleque, vem Meu Deus, mano Vamos lá, mano Meu Deus, mano Meu Deus, vamos Vamos, vamos Vai, vai Vai, vai, vai Vem, vem com o pai Vem com o pai, parça 1x0 E, mano, eu realmente venci essa batalha, tipo Com muito mais vida, mano Muito mais vida do que eu pensava que ia acabar Então, mano, 1x0 pra mim Mano, esse morro tem cegã, Luizão Pode te falar a verdade? Hã Eu já sabia que ele era fraco Mano, achei que ele era forte, mano Não, não Ele não é forte, cara Bom, então eu vou com o modo Fadas King, pode ser? Cara, eu vou de Renegas Suprema Você pode me matar aqui, mano? Ou eu mato, beleza Mata aqui, porque Senão eu vou ficar com esse modo misturado, mano Deixa eu ver Foi, foi, foi Boa, boa, boa Beleza, mano Agora, galera, eu vou ativar aqui o modo Rei das Fadas King E, moleque Se eu lutar bem, eu posso acabar vencendo Essa luta Beleza, Luizão? Mano, vai ser um agulho muito insano, velho Então, bora lá, moleque Bora lá, que agora, mano Eu não pretendo perder, não Vamos lá Vamos, vamos, vamos Beleza, mano Vai, Renegas Vai, Renegas Vai, Renegas Nossa Tinha nem chance de vencer com esse modo aqui, galera Tinha nem chance, mano Mas, bom, Luizão Agora, mano, a gente vai pra outros modos Mano, eu vou Dessa vez com o modo Tensei Gun, então Porque eu tenho ele aqui, eu esqueci disso Cara, me mata aqui que eu tenho Esqueci que eu tinha esse modo aqui Ah, não tô com um modo nenhum Foi um modo aí Foi um modo aí Mano, então, beleza Um a um, galera Agora, mano Eu vou direto pro modo Tensei Gun Senão, a gente não vai conseguir fazer uma batalha final decente, né, mano Vocês verem como o modo Renegas Suprema é forte E eu demorei pra caramba pra matar o Luizão, né? O modo Renegas Supremo é o modo mais forte da Adon Sabe disso, né, Luizão? Cara, pela dificuldade eu achei que o Tensei Gun ia ser o mais forte, tá ligado? Não, mano, o Tensei Gun é difícil, só Tá ligado? Só Mas, bom, Luizão Hora da batalha pode vir, mano E vamos lá Tensei Gun contra fadas, é isso? Antes da gente começar aqui Eu tô com cinco modos aqui Você quer fazer cinco batalhas? Mano, eu tô com muito mais modos que isso Ah, eu só tenho cinco, mano Tá, vamos lá Vamos ter cinco batalhas, então, galera Bora, pode vir, meu irmão Que negócio tá insano, velho Vou ficar na guarda, galera Essa é a minha estadia, tá ligado? Daquele jeitão, moleque Vamos embora Tô nervoso, mano Vai, Luizão Vem, vem que vem Vem que vem Vem que vem Vai, Luizão Ai, meu Deus Ganha, Luizão Ganha, Luizão Boa, boa 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 Ai, meu Deus do céu Não toma tapa, Luizão Não toma tapa, Luizão Não toma Boa Caramba, galera O cara me venceu Com esse modo das fadas do caramba, mano Eu chego a ficar triste, mano Chego a ficar muito triste, mano Que esse modo das fadas é o mesmo poder do Ten Seigan Sabia, né? Cara É pior que faz muito sentido, mano É Eles são, tipo, no mesmo modo, mano Tipo, eles são no mesmo nível Mas, caramba Que modo que eu posso usar? Ah, vou usar os dois mandamentos, então Cara Vou usar os dois mandamentos também, meu Não, não Esse é Modos diferentes, Luizão Que nem eu disse no início do vídeo, mano Pô, mano O problema é que eu só tenho um modo assalto aqui Mano Bota o modo assalto Ele é muito forte, mano Ah, mano Só que eu queria Mas, só que será que não vai ser muito desequilibrado, velho Por quê? Você acha que o modo assalto é muito mais forte? Eu acho que sim, mano Eu tenho cinco barras de vida, velho Eu sei que o treino é mais forte Ah, então pode ser Pode ser que seja muito mais forte Então vamos fazer o seguinte, mano Vou usar o Kurama Misturado com esse aqui Então fica igual Quer dizer, não fica igual Fica um pouco ruim ainda Mas dá pra me lutar, tá ligado? Beleza, beleza Então vamos lá, vai Três, dois, um E bora Com dois corações a menos Eu vou pra luta, galera Então, mano Mano, vamos Meu Deus Nossa Deu que deu dano? Você não tá conseguindo... Deu, deu muito dano Só que eu regenero bem Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo te acertar, mano Você... Tá conseguindo? Consigo, mas eu não consigo direito Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir? Pode vir Beleza, então Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Nossa, cara Meu Deus Mano, eu não consigo fazer nada, velho É muito difícil de acertar, mano Ai, meu Deus do céu Nossa, cagada, cara Cagada Fiquei com muita pouca vida, velho Mano, é muito difícil de acertar, eles É muito difícil, mano Meu Deus, velho Calma Quanto tá? Mano, 3x1 pra você, velho Então, beleza, mano Ó Vou trocar aqui E agora eu vou pegar os dois mandamentos, beleza? Que é o... Tá, então eu só... Eu só tinha o Kurama mesmo Vou comer esse modo, então É Me mata aqui, de verdade Senão eu vou ficar com os efeitos, mano Tá, então eu vou com esse modo de novo Então, beleza, mano É isso aí Mano, só espero que você não bugue de novo Porque eu não consegui te acertar na última luta, velho Cara, esses bugs é meio doido, mano Mas se você quiser a gente já faz essa luta, mano Eu não consigo... Mano, eu não consigo te acertar Não sei o que tá acontecendo Mas, bom Vamos pra luta de novo Não dá nada, não, Lisão Então, beleza, mano Ó Pode colocar aqui? Bora, mano Mano, o bom que dá visão noturna esse modo, mano Não fica... Mano, eu já tô pronto pra luta, mano Tanto faz que você tá aqui esse modo Peraí, esse modo... Ah, dois, dois, mandamento Você tá de modo já? Já tô Pra mim você tá sem modo Não tô, não? Ah, tá Caramba Tá, agora vai Beleza, moleque Agora sim eu tô com o mesmo modo Cadê? É que eu tava sem modo, mas eu tava com um modo, tá ligado? Tá entendendo a situação? Aham Você tá conseguindo acertar agora? Mano, não consegui acertar direito ainda Mas que se dane Eu vou pra outro do mesmo jeito, mano Vamos, 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 vamos Lisão, tá muito bugado, galera Tá muito difícil acertar ele, mano Ai, meu Deus do céu Boa! Pelo menos isso eu consegui, né, mano Meu Deus do céu Pelo menos isso eu consegui, galerinha Vitóriazinha pro Big Jet E, mano, Lisão Eu tenho outro modo aqui Que eu posso misturar Tentar usar ele de misturado É o Karma, mano Cara, eu posso fazer o seguinte, mano Eu não tenho mais nenhum modo Mas eu posso lá buscar Mano, não busca Faz o seguinte, velho Usa um modo que seja equivalente ao do Karma, mano Quantas barras de vida você tem aí? Mano, eu tenho Ah, não, pior que tem que matar você, né Porque você tava, que você não morreu Não, mas eu tô Ah, tá, o Karma ele é fraco Mano, que modo você tem aí? Ih, te matei sem querer Matei aqui, mano Tá, mano, eu tenho aqui Deixa eu pegar esse modo aqui Eu vou usar esse modo aqui mesmo Dos dois mandamentos absorvidos, ó Não, o Karma não aguenta ele Tem que ser nesse modo que eu tô mesmo Tem que ser nesse modo que eu tô mesmo Qual? Na mistura do Karma com o Kurama Se não, eu não vou conseguir lutar Cara Esse Karma, ele dá duas barras de vida Não, mas pior que isso aqui, né Ah, tá, pode ser, então Duas barras de vida Não dá pra botar, Alisão Não, com certeza não dá mesmo, mano Duas barras de vida não dá pra botar Mano, eu posso ir com certeza de Kurama, velho Pode crer, mano Me mata aí, velho Tá Ah, mas eu queria ir de Karma Mas vamos de Kurama então, galera Tá, se quiser eu posso pegar um realmente equivalente Lá na minha base Que eu tenho, por exemplo, o Asa, tá ligado? Asa do quem? Asa de Deusa Não, mas é mais forte Três barras Meu Deus, calma Deixa eu ver O Karma, mano O Karma é muito abaixo da média, galera Então, velho A gente não pode esquecer disso, né, mano Tá, vamos de Kurama Então, deixa eu ver se o Kurama vai Tá, o Kurama dá pra botar, vai Mandamento contra Kurama? Mano, sim Sim, mandamento contra Kurama Caraca, é mais uma luta louca aqui, galera Pra essa batalha final rolar Então, vamos lá, Alisão Partiu Vamos que vamos pra essa luta Que vai ser muito insana, moleque Vamos Beleza Beleza Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, mano, não dá Meu Deus Não dá pra botar, mano O modo dele é muito mais forte, velho Não tinha como lutar, galera Quanto de vida você ganha com o Kurama? Hã? Quanto de vida você ganha com o Kurama? Algumas barras de vida, mano Mas o Regeneração não é alto, tá ligado? Nossa, cara Nossa, mano Eu fiquei com muita pouca vida, gente Tô noção, velho Galerinha, então vamos fazer o seguinte, mano Agora pra uma luta final E lendária, mano A gente pode fazer Esse modo O modo assalto Que você não usou ainda Contra o Rinegan Supremo Pra acabar de uma vez, tá ligado? Pera, acho que eu já usei o modo assalto Mas pode ser Então vamos de novo, então Pra última luta Beleza Boa Beleza Esse modo aqui, ele não tem race, galera Por isso que parece que eu tô batendo Esse aqui, naquele outro não parecia Tá ligado? Então, mano Aqui tá escuro pra caramba Mas, bom Dá pra lutar ainda, galera Dá pra lutar Vamos pra outro, então Bora lá, galera E vamos lá, mano Tá com o modo assalto? Cara, tô com o modo assalto É Tô, tô, tô Beleza Boa 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Não, não, não Calma Ah Ô, moleque Dois combo final E, mano Não teve nem chance, mano Boa televisão agora, mano Só pra encerrar de vez É Mistura esse seu modo aí Com o outro, mano Mandamento com assalto Quero ver como que vai ficar, mano Mandamento com assalto? Então, calma Mano, ele vai misturar o mandamento E o assalto, galera Pra fazer essa luta final aí Mais louca de todas E, mano Pera aí Mandamento e assalto Se eu botar o rinito de Cigar Eu acho que eu vou enxergar Pelo menos eu vou enxergar melhor Só pra mim poder enxergar Não, eu não enxergo porca nenhuma Nem muda nada no meu poder Bom Mano, como é que eu posso enxergar? Eu queria só enxergar nessa luta Cara, põe esse modo aqui Pera aí Põe o mandamento Põe o mandamento absorvido Que você enxerga Ah, o karma enxerga O karma enxerga Eu vou de carminha, então Pode ser? Pode ser Carminha, pelo menos Só vai deixar eu enxergando Bom, vamos lá, galera Hora da luta final Então, vamos lá Mano, eu não usei o karma nessa luta Porque, mano Ele é muito fraco, velho Meu Deus Vamos Bora Bora Ai, meu Deus Bora, 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 bora Bora Mano, até não tô aqui acertando, Luizão Não sei porquê, mano Ai, meu Deus Tô mais acertando em cima Boa Toma, Luizão Mano, eu sei lá Eu tô com a impressão Que isso aqui terminou empatado, mano Mano, terminou empatado, velho Com a impressão Mas, bom, galera Vamos ver Vocês contam aí Se pá terminou O Luizão venceu Se pá ou eu venci Não sei Ou terminou empatado Mas, mano Esse modozinho Deu pra usar o karmazinho Pelo menos pra enxergar E foi muito bom pra mim, mano Visão noturna Me ajudou na batalha Foi muito difícil Era 5 hits meu Eu não acertava 1 Mas, bom Foi muito louco essa série, velho De verdade, galera Independente de quem venceu Que eu não sei Mas se vocês vão comentar E, mano A gente vai saber aí Pelos comentários, beleza? Não é, Luizão? Exatamente Mas, bom Mete like aí, galera E pra encerrar, moleque Se preparem Porque as próximas séries Vão ser mais loucas do que isso Não é, Luizão? Exatamente, mano As próximas séries Vão ser muito doidoras mesmo Então se inscreve nos canais E se preparem Para as próximas séries É nóis E fui Tchau Valeu Tchau 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 Tchau